Traficantes usam as redes sociais pra se exibir. Nas publicações, eles ostentam joias que podem custar até 500 mil reais. Ela quer aceitar só porque eu sou traficantes, o terno de gala, eu tô muito elegante. Ela é safada, também de assim preço, eu tô a minha conta bancária quando ela bixota. Ela quer me dar só porque eu sou traficante, brota no serrão, não tem outro baile para mim. E que depois de um tempo isso vai mudar, eu vou lá no canto e o barraco vai balançar. Ela quer aceitar só porque eu sou traficantes, o terno de gala, eu tô muito elegante. Ela é safada, também de assim preço, eu tô a minha conta bancária quando ela bixota. Ela quer aceitar só porque eu sou traficantes, o terno de gala, eu tô muito elegante. Ela é safada, também de assim preço, eu tô a minha conta bancária quando ela bixota. No baile do Iraque, a festa é constante. Liga o paredão e escante na prante, safada rebolando, só quer dar pra traficante. Vai foda e bem gostoso no corvinho dos meliantes. Ela quer aceitar só porque eu sou traficantes, o terno de gala, eu tô muito elegante. Ela é safada, também de assim preço, eu tô a minha conta bancária quando ela bixota. Ela quer aceitar só porque eu sou traficantes, o terno de gala, eu tô muito elegante. Ela é safada, também de assim preço, eu tô a minha conta bancária quando ela bixota. Saiu no beat, o maestro da putaria, que delícia bem. GSJ Rec, a casa do gente, conhece.